Partida de volta das quartas de final da UEFA Champions League vai ser decisiva para o Barcelona de Perebinha Jr. Nosso homem gol até tentou, mas o Barça perdeu em pleno campo no primeiro jogo por 2x1. E agora é vencer ou vencer e de preferência por dois gols para não ter o drama dos pênaltis. Ainda teremos mais jogos hoje, quem sabe até a vaga para as semifinais. Na artilharia da Champions, o Perebinha mal chegou, mal jogou, mas já está na disputa. É o sexto colocado com 4 gols, o artilheiro é o Muciala do Bayern de Munique com 9. Já na La Liga, olha que louco, é o quinto colocado com 13 gols. Será que a gente passa o Rodrigo do Real com 18? Vamos lá então senhoras e senhores, já vem de voadora nesse likezão. Já se inscreve se é novo, ativa o sininho e me siga no Instagram. A gente vai para mais um combate, mais uma decisão de Champions League. É tudo ou nada, o sonho de pericote está nesse jogo. Vamos que vamos, primeiro link na descrição para você adquirir esse super patch. Já deu para ver né? A qualidade gráfica é absurda, ninguém bate de frente. É o melhor disparado, a verdade é essa. E o único que não crasha o seu save, nem da Master League, nem do Rumo ao Estralato. Pode jogar 10, 20, 30, 40 temporadas se possível for. E obviamente esse aí é o super patch para PES 2021. Tem uma opção que já vai com o jogo. Mas caso você não tenha um PC que rode o PES 2021, tem as opções do patch para PES 2017 e do patch para PES 2013. Esse inclusive, roda até no PC ou notebook da Xuxa. É extremamente leve e completo, tudo atualizado. E para a galera aí do PS4 e PS5, tem os Option Files, que são os arquivos que transformam o seu jogo em PES 2025, com tudo atualizado do máximo que o console suporta. E caso você não tenha o jogo, tem a opção dele aí também para você adquirir. E qualquer dúvida, me chama lá no Instagram, que eu respondo todo mundo. Vamos acelerar essa jogada. Iamal, que não está mal, meteu bola. Perebinha de cabeça, Perebinha. É gol do Barcelona dele. Perebinha Júnior. Naquela bola entrosada com Iamal. Ele acelerou ali na ponta direita. Perebinha fechou no meio. A cabeçada é letal no cantinho do goleiro do Sporting. Em Lisboa não se ouve nada no estádio. Todo mundo em silêncio. Perebinha é o nome do artilheiro. O Cleman já fica tenso que o Sport está chegando. E chegando junto é o João Cancelo. Foi de cotovelada, foi de tudo português. Ele não deve ser torcedor do Sport. Deve ser do Benfica. Vem bola na área, vem fechadinha. Aí ela passa direto. Vai, vai, vai. Isso, garoto. Recuperou. Aí o Perebinha vem disparando. Vamos ver qual é da marcação. Tem a opção ali do Iamal. Perebinha. Nossa, Perebinha do céu. Derramo feio. Opa, Barcelona recupera. O time tenta trocar o passe ali para achar um espaço. Perebinha puxa a marcação mais para o meio para dar opção ali. Forçaram o lançamento. E meu amigo, se liga nessa jogada. O Sport veio para empatar o jogo após o vacilo do nosso volante. Só que não. O maluco perdeu o gol. Acertou só a garrafinha d'água. Perebinha dominando. Já fazendo o giro. Tocou. Boa, Perebinha. Boa, garoto. Vamos, Barcelona. Vamos trabalhar essa jogada. A gente tem que atacar. É bola com o Pericles. Perebinha. Agora bate e colocado. Gol. É gol do Barcelona. Gol de Perebinha Júnior. De novo ele. O monstro sagrado do Barça. Que bola é essa? Com muita curva. Com muito efeito veneno. O estufa. Rede do goleiro. Não é força. É jeito. É Perebinha Júnior. Fazendo o segundo do time. E esse resultado. A gente vai eliminando o Sport. O jogador do Sport veio nessa tabela. Tentando abrir um espaço. Giro, chute. E é escanteio para eles. Sabem muito bem, né? Que se meter um gol ali. Vai levar essa partida para os pênaltis. Aqui está o Yamal e o Perebinha. Só os dois ficam à frente para puxar o contra-ataque. E vai ser agora, hein? Ah, vai nada. Perdeu. Volta de novo com o Sport. Vamos, Barcelona. Vamos lá, vamos. Vamos, Perebinha. Vamos, Perebinha. Ajeitou. Tentou um passe. Bola desviada. Vamos voltar para ajudar o time. Vem, Perebinha. Só na bola, cara. Meu Deus. Só na bola. Vai o Sport tentando mais uma. O nosso goleiro sai de soco. A sobra está com o Ivonei. Bateu. É nossa. Vamos rápido. Vem para o contra-ataque. Perebinha. Para o Yamal. É isso, cara. Os caras se enxergam. Aliás, o Yamal estava cá na frente. Bola lançada. Perebinha. E aí, o goleiro. Agora vai complicar, hein. O Juizão está marcando uma falta ali. E é uma senhora falta. O Pedri chegou muito inocente na jogada. E eu vou te falar a verdade. Se caprichar, dá até para bater direto. Vamos torcer para que não. Vem bola. Bateu direto. Eu falei. Eu e minha boca. Eu falei, cara. Eu avisei, velho. Cobrança de falta sensacional. 2x1. A partida está indo para a prorrogação. Vem Barça. Vamos, time. Vamos buscar. Vamos botar essa bola no chão e trabalhar essa jogada. O maluco ali já vai perder a bola, cara. Só estava sozinho. O maluco não decide. Não toca a bola. Quase deu ruim ali. O Barcelona fica nessa. Só toque de lado. João Félix. Perebinha dá uma puxada para tentar escapar. E consegue. Vai contigo. No talento, Perebinha. No talento. Vem para cima, garoto. Vem para cima. Cortou seco. Ainda com ele. Olhou para a área. Meteu bola direta para o gol. Se esse goleiro tivesse adiantado. Vai terminando o jogo. O Barcelona recupera mais uma. Perebinha. Ah, pelo amor de Deus. Vamos, Perebinha. Vai. Boa time. Escapa. Para mais um ataque. Para o último ataque. Essa bola para o hatch. Para o hatch trick do Perebinha. Cruzamento horroroso. Bola ali vai acabar. 2 a 1, mano. Perebinha recebe o lançamento. Ah, moleque. Pegaram ele. Era o último jogador. Vamos ver o que o juiz vai marcar. Se vai dar vermelho. Ah, só deu amarelo. Só deu amarelo. Brincadeira. A gente estava disparando ali para ir em frente ao goleiro. Limpamos o zagueiro. Era o último. E daí está o Yamal e o Perebinha, hein. Dá para bater direto. Vamos, Perebinha. Para fora. Barcelona vem trabalhando. O Perebinha vai puxando o bonde na frente. Bota para correr agora. Vai para dentro deles, Perebinha. Vai para dentro deles. Cortou seco, limpo. Mais um. Tinha mais um. Mas tem lateral ofensivo ainda, hein. Segue a pressão. Aí o treinador já vai alterando. Botando alguns jogadores descansados. Todo mundo com cãibra. Perebinha não. Tomou cotovelada. Já tomou um rapa ali naquele lance. Cotovelada agora. Mais um jogador que toma amarelo por uma falta no Perebinha. E o time só vai, hein. Só vai. Oh, eita. Chegou, chegando. Perebinha. Protegi. Esse maluco já tem amarelo. Vamos lá, Perebinha. Na bola, Perebinha. Na bola, Perebinha. Tomamos o nosso amarelo também. Yamal. Botou ali o tapa no pericote. Perebinha. Vai dentro deles. Perebinha ali. Ui. Quase que eu passo. Yamal. Sofreu essa falta, hein. Vai ter chuveirinho na área. Vai ter chuveirinho na área. E vai a galera toda. Yamal na batida. Perebinha ali no esquema. Só esperando. Vem pra tu. Perebinha. Subiu. Testou. Salvou. O goleiro do esporte. Franco Israel. O cara segurou, mano. Bizarro. Bizarro. Perebinha se posicionando muito bem na bola aérea. Tá ficando muito bom. Mas o goleiro pega. E tem chutão ali. Vai acabando. Domínio do João. João Félix, Perebinha. João de novo. Bolão pro Yamal. Vai chegar. Eu sei que vai. Eu sei que ele sempre chega. Perebinha tá na área. Ufa. Essa bola é pra tu, Perebinha. Eba. Enchema o pé mais no meio do gol. Brincadeira, hein, velho. Vamos pra disputa de pênaltis. Duas chances aí pro Perebinha no finalzinho. O goleiro segurando firme. Bora lá, hein. Pela ordem, o Perebinha é o terceiro a cobrar. Lembrando que isso aqui é rumo ao estrelato. E a gente só controla o Perebinha. Nem o goleiro, nem nada. É torcer e torcer, hein. Quem vem pra cobrança é o Pedro Gonçalves. Ah, mano. Olha aí a batida. Ai. Já começou mal. Encheu o pé. Até se o nosso goleiro tivesse ido nela, não pegava, não. Aí, Vitor Roque. Já voltando pro Barcelona, né. Ele que foi pro Betis. E no pet ele tá no Betis. Só que aqui a gente já tinha começado a série. E Vitor Roque guarda. Vamos lá, meu goleiro. Vai, Tericegui. Vai, Tericegui. Mano, tu é pago pra pular, cara. Tu não quer sujar o uniforme, não? Bizarro, hein. Aí, Lamine e Yamal. Ele de canhota. Que isso? Andou a bola fora do estádio. Andou a bola lá em Barcelona. Oi, Yamal. Vem lá o trincão. Tericegui, hein. Pegou. Agora é contigo, Pericote. Perebinha Júnior. Concentrado tá o moleque, hein. Tá concentrado o Perebinha. Não podemos nem pensar em errar, irmão. Se errar aí, a vaca vai pro brejo. Perebinha na batida. Vem chumbo grosso de pé na direita, hein. Vem pancada. Vem pancada. Pode ir nela, goleiro. Que com esse chute tu não pega, não. É gol do Barcelona. Gol de Perebinha Júnior. Tudo igual. Vai, Tericegui. Vai de novo. Tericegui só pulou uma, mano. A única que ele pulou, ele pegou. Aí o cara não quer pular ou fazer o quê? Vai o João Félix. Vai, João Félix. Português. Jogando em Portugal. Torcida ali, rival. Mas tem uma galera que tem um carinho com ele. Último pênalti. Pula pelo menos, Tericegui. Pulou, mas não acertou o lado. Bola lá na gaveta. Resposta toda pra esse doido aí, ó. É o seguinte. Se perder, vocês sabem, né? Aí já era a Champions. Gundogan. Pra perna direitinha. Acerta, 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 Gundogan. Deslocou o goleiro. Vamos pras alternadas de mata-mata. E vou, Ney. Ah, vai perder. Mano, Tericegui ficou 90% dos pênaltis no meio. Primeira vez que ele chutou no meio. O Tericegui não tá no meio. Vai, De Jong. Ah, cara, mano. Ah, o time tá de brincadeira, véi. É... É brincadeira. O Perebinha jogou pra caramba, mas não adianta. Na disputa de pênaltis, a gente tá fora da Champions League. Vocês sabem, aqui não. Aqui não, pai. Aqui não tem reset. Aqui não tem reset. Tamo eliminado. E eu ainda bati meu dedo aqui. Ai. O Napoli também elimina nos pênaltis. O Liverpool, o Reines, passa pelo Spartak. O Bayern tira o City. É triste, mas a realidade é essa, né? A gente tá jogando monstruosidades aqui no Barcelona. Mas o Perebinho e a Mal juntos não carregam o time, né? Ou só os dois juntos não dá. E como o time já foi eliminado aí da Copa do Rei antes do Perebinho chegar, só nos resta sonhar com a La Liga. E eu vou ser sincero. Se a gente tropeçar, nem que seja um empate agora pra frente, já pode dar adeus. Porque o Real Madrid já abre quatro pontos. Dificilmente eles perdem. Vamos lá, então, manos. Barcelona versus Getafe. A torcida comparece, mas todo mundo sabe que a gente se esforçou pra caramba. Demos o sangue naquele jogo contra o Sport. E agora só resta isso. Só a La Liga. Já tem Perebinho disparando. Vamos fazer o nosso e secar o Real Madrid. Vai, Pericote. Vai, Perebinho. Chama, vem. Nossa senhora. Sei não, hein? Tô achando que essa temporada acabou aqui, rapaziada. Porque, ó, primeiro ataque ao nosso goleiro, velho. Ele saltou antes, o cara só deu um cortezinho. Deixou o goleiro no chão. Foi humilhante. Foi humilhante. Olha se não foi. Muito humilhante. Tem bola, tem bola, time. Vai, Perebinha. Contigo, meu garoto. Contigo, meu garoto. Dá um pênalti pra ajudar nós, juiz. Dá um pênaltizinho. Recebe, Periclis. Bora pra dentro. Bora pra dentro. Não, meu Deus. Vai, time. Perebinha disparando. Já pediu bola lá na frente. Segura o homem. Vai pra dentro deles, Perebinha. Vai pra dentro deles, Perebinha. Quase que ela passa, mas voltou de novo. Ô, Vitor. Roque. Empata o jogo. Tamo vivo. Tamo vivo, time. Perebinha. Bom passe. Já tabelou, time. Vamos pra velocidade. É pra correr, Perebinha. É pra dentro deles. Limpa, Perebinha. Protege. Bate. Burito. Mas o Soria tava ali. Vai puxando, hein, mano. Vai puxando. Vitor Roque pro Perebinha. Agora, agora. Caraca, mano, do céu, cara. No canto, Perebinha. Vitor Roque. Vitor Roque. Foi fominha pra caramba agora, velho. Ele disputou duas vezes, né? Foi ali, ó. Na dividida. Caiu, se levantou. Reagiu ao combate. Mas poderia ter rolado essa pra trás. Ou pra mim, ou ali, de repente, no João Félix. Vai, time. Bora. Vamos ter mais uma chance. Mais uma, Perebinha. Mais uma, garoto. Pro Yamal. Yamal. Ali. 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 Dominou. Ah, não. No meio, cara. No canto, Perebinha. No canto, Perebinha. No canto, cara. Já era. Se o Real Madrid ganhou, velho. Reta final. Sete pontos. Seis pontos. A gente não supera. Pera. E o Real Madrid empatou também, ó. Segue os quatro pontos. Vamos ver quanto tá a diferença ali. Ah, já era. Já era. Ainda dá pra sonhar, né? Vamos ser sério. Trigésima quinta, sexta, sétima e a oitava. Ou seja, quatro jogos. Vão ser os quatro aí pro próximo episódio. Tudo ou nada pelo título. Primeiro link na descrição. Você adquire o melhor patch do mercado pra PES 2021. É esse aqui que a gente joga. É o Google's Patch. É o único que não crasha o save da sua Master League. Nem no seu Rumo ao Estralato. Tem tudo que você possa imaginar. O único que possui mais de uma narração. São 20. 20 narradores brasileiros diferentes pra dar aquela atmosfera. E, cara, tem muito mais coisa. 20 narradores é o de menos. Tem mil estádios. Tem 16 mil faces. Tem 166 treinadores pra você jogar o Rumo ao Estralato. A Master League. Enfim, tem muita coisa. Tem o patch pra PES 2013 e 2017. Todos 100% atualizados. Assim como os Option Files. Que são os arquivos que atualizam o seu jogo pra PES 4 e PES 5. Qualquer dúvida, me chama lá no Instagram. Tamo junto é nóis. E até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau.